Tá Difícil Demais Pena Que Já Não Dá Pra Viver Com Teu Pé Fim Arrolando O Pescoço Seu Lado Se Abre Do Pobre E O Sol É Vermelho E O Sol É Vermelho E O Sol É Você Tá Difícil Demais De Viver Complicado De Andar Ao Saber Quando Essa Onda De Acaso Na Vida Deixar Minha Ferida Dissolver Minha Razão Já Mandou Me Prender Despertou Dando É Leve De Teu Teu Perfume Arranhando O Pescoço Seu Lado Se Abre Do Pobre E O Sol É Vermelho E O Sol É Vermelho E O Sol É Você Música E O Sol É Vermelho E O Sol É Volha Música 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 Música